Lucas Moura, que está com advogado da família de Nayara. Lucas, nós mostramos muitos desdobramentos aqui, mas você está próximo de alguém que possivelmente tem outras informações para trazer para a gente, inclusive sobre este homem que confessou ter cometido o crime, como era a relação deles anterior, a Nayara já tinha tido algum episódio com ele, denunciou. Vamos trazer outras informações para o nosso público, né Lucas? Boa noite. Boa noite, Mariana, a você, boa noite também a todos que nos acompanham, mais uma vez, naturalmente. Mariana, são aspectos novos que surgem a todo momento desse caso, e nesse caso especificamente, a informação que já trouxe o advogado que está aqui conosco, Wilson Vasconcelos, ele já trouxe, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, a informação de que provavelmente o corpo da Nayara, mesmo depois dela ter sido morta, esquartejada e carbonizada, mesmo depois de tudo isso, o corpo dela teria sido enterrado, desenterrado e novamente enterrado, ou seja, transferido de um local para o outro. Por isso que as partes se perderam nesse meio do caminho, algumas partes nesse caso específico, nós já temos a informação da polícia, de que perna esquerda e braço esquerdo são as partes do corpo que ainda faltam. Todo o resto já foi localizado, agora perna esquerda e braço esquerdo são as partes que ainda faltam, a polícia deverá voltar a realizar buscas amanhã, e pelo menos o que eu recebi de informação, passada pela própria polícia, que com as buscas de amanhã, independente do resultado, as buscas dar-se-ão por encerradas, ou seja, em outras palavras, se acharem as partes que faltam do corpo, que é o objetivo, a família receberá as partes do corpo para poder realizar o velório e o sepultamento. Caso perna e braço não sejam encontrados, mesmo assim a polícia dará as buscas por encerradas e realizará a entrega do corpo à família, mesmo porque não se sabe nem o estado dessas partes, onde é que estariam, se ainda existem de fato, porque o corpo foi, como eu disse, carbonizado. Mas é isso, eu vou conversar agora com o Dr. Wilson Vasconcelos, ele é advogado da família de Nayara. Dr. Wilson, eu queria começar por aí, a gente estava conversando aqui em off, antes de entrar ao vivo, o senhor falava sobre essa morte, esquartejamento, carbonização, e ele enterrou o corpo, desenterrou para enterrar de novo. Seria mais ou menos essa a sequência dos fatos, e o que é que leva vocês a crerem que de fato ele enterrou, desenterrou e enterrou novamente? Boa noite. Veja, boa noite, boa noite a todos, Mariano, boa noite, boa noite, telespectador, você vai estar lá. Realmente é um fato que nos surpreende a cada nova diligência, a cada investigação, pela torpeza do rapaz e pela disfarça teis, como a gente vem sempre dizendo, e a dissimulação no tentar ludibriar a todo momento a investigação, para que não chegasse até ele, até a autoria. E essa questão da informação, dessa informação, da possibilidade de ter enterrado no cemitério, já no segundo momento, é justamente por conta da ausência desses membros, porque, na verdade, não havia razão de ser para que ele escondesse esse corpo no cemitério faltando essa parte, não teria nenhum interesse por parte dele de manter sobre a sua guarda essas partes que estão faltando. Então, poderia dar a entender que, realmente, ele chegou a enterrar, né, no primeiro momento, e aí, não sei, por conta de situações adversas, né, de repente até a questão do odor e tal, ele possa ter feito isso para poder enterrar já agora no cemitério. E aí, por conta disso, talvez, esteja faltando, a polícia não esteja conseguindo localizar essas partes faltantes. A polícia, ele teria dito, e ele defende, né, a ideia, pelo menos é isso que a gente tem de informação, de que teria sido um crime, a princípio, de sangue quente, né, num momento de discussão, ele confrontou a Nayara, a Nayara teria sido, inclusive, agressiva, é o que ele diz, viu, o assassino confesso diz isso, que a Nayara teria sido agressiva, e aí ele teria dado um ata-leão nela, e teria matado, e depois veio todo o processo que eu já acabei de descrever. Vocês acreditam que foi um crime premeditado, né, diferente do que ele fala? É, é um trabalho exaustivo aí para a Polícia Civil do Estado de Sergipe, e aí, de pronto, eu quero parabenizar, desde o começo, né, as equipes que estiveram à frente das investigações, da equipe do Dr. Clédson, que prontamente, ainda na delegacia, quando ele prestava o depoimento, conseguiu a representação e a decretação da prisão preventiva, se não fosse isso, estaria, inclusive, poderia estar em liberdade, né, nesse momento, imagine o dano que seria para a investigação cidadão desse, com tantas habilidades de burlar o sistema, né, ele em liberdade para poder fugir da autoria desse delito. Mas, assim, em relação à questão da premeditação, é algo óbvio, é algo óbvio, porque, veja, se ele agiu sozinho, como ele está falando, né, se ele agiu sozinho, ceifando a vida da vítima, carbonizando, esquartejando e enterrando da forma como enterrou, ou seja, tem que ter algo muito planejado. Ele não faria isso num espaço curto de tempo e dá a entender que a morte dela teria se dado no mesmo dia do sumiço, na terça-feira. Então, as investigações levam a crer que a morte teria ocorrido ainda na terça-feira e também a ocultação do cadáver, ou seja, como é que ele sozinho, né, poderia, sem haver um planejamento prévio do que ele queria fazer, praticar todas essas ações, ou seja, matar, carbonizar, esquartejar, esconder o corpo, transportar até um determinado local e enterrar. E agora com esse fato novo, ou seja, o corpo não foi completamente enterrado nesse local. Existem partes que estão faltando e aí está sendo um quebra-cabeça para a Polícia Civil Sergipana, para a Polícia Científica. Esse corpo, na verdade, deveria já ter sido liberado, mas não é culpa do IML, não é culpa da Polícia Científica, porque realmente são situações desafiadoras, que precisam ser esclarecidas nos detalhes mínimos, né, para que a gente realmente possa descortinar tudo o que aconteceu com essa jovem, até que o corpo fosse encontrado. Não se descarta a possibilidade de cúmplices, né? Exatamente, a essa altura as possibilidades são enormes de realmente ter tido a ajuda de um terceiro, mas isso fica a cargo realmente da Polícia Civil. O que a família busca nesse momento é viver o luto. É poder enterrar essa jovem. Quer dizer, existem parentes dessas pessoas que estão já na cidade de distância, desde ontem, na expectativa de enterrar o corpo. A gente sabe que também não é uma situação que a gente deve pressionar a Polícia Científica nesse sentido, porque eles precisam fazer realmente a contenta do trabalho dele, diante de tantas... do comportamento sórdido desse cidadão de querer realmente sair impune de toda essa cena, né? Foi o que ele mais tentou desde o início. Enquanto a polícia não agia, ele tinha tempo suficiente para viver a vida normalmente, se fazer de amigo da família, prestar solidariedade, apontar terceiros como supostos autores do fato, como ele fez com o antigo namorado. Quer dizer, e só depois, quando ele se viu já sem nenhuma chance de tentar convencer as pessoas de que não tinha sido ele, foi que ele realmente foi e apresentou a sua versão, dizendo que tinha sido ele e como tinha sido. Então, assim, essa versão dele também, ela tem que ser rebatida, tem que ser investigada, porque, sabe-se lá, se ele realmente traduziu a verdade quando ele chegou e disse que matou da forma como matou, Então, claro que ele a todo momento está agindo em sua própria defesa. E a ação dele tem dificultado o luto de uma família. Ou seja, a família tem ciência de que perdeu essa jovem, de que a jovem perdeu a vida, né? Dessa forma trágica, covarde e absurda. E agora, para viver o luto, realmente, por conta de situações que ele mesmo dificultou, né? Está sendo também impedida de fazer o sepultamento dessa jovem. A gente tem informação de que a Nayara, ela tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado. Não o atual namorado, que é o investigado nessa situação, o suspeito, enfim, o suspeito confesso, vou usar essa expressão. Mas em relação à relação mesmo dele com ela, do atual namorado com a Nayara, existia alguma situação, a família relatou alguma coisa, aparentava haver algum problema entre eles, ou era uma relação que passava acima de qualquer suspeito? Não, na verdade, em relação a essa relação anterior, e ele também se valeu muito disso, da existência dessa medida protetiva, para a todo momento tentar incriminá-lo, tentar incriminar o ex-companheiro, né? Por conta justamente dessa medida protetiva, inclusive com indícios que há na investigação de manipulação de celular, né? Da manipulação do celular da vítima nesse sentido, né? De insinuar que o outro era violento e tal, 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 e que ela queria seguir a vida com ele, porque ele seria uma pessoa boa. Então, assim, ele chegou a essa dissimulação, de tentar transformá-lo, transformar a sua imagem num cidadão bom, enquanto o outro seria o ruim. Para justamente desfocar a investigação da polícia no sentido de levar para a suspeita aquele que já tinha medida protetiva anteriormente. Mas na relação deles, havia algum tipo de problema pré-existente? Não que a família tivesse conhecimento. Não me foi relatado desde a sexta-feira, que nós estamos à frente disso daí. Saímos de instância quase uma hora da manhã, acompanhando a situação, até a remoção dele para cá, para o sistema, para cá, para a Sergipe. E, assim, a todo momento que ficou, era isso, era essa intenção dele de a todo momento se aproximar da família para mostrar ser solidário, que não tinha nada a ver com o caso, que estava consternado com a situação e que o outro seria o principal suspeito. Mas, em relação ao relacionamento deles dois, a família não me trouxe muito detalhes sobre o que era. Ela era um pouco reservada em relação a isso. A família não sabia se existia ou não, se era um relacionamento conturbado. Há rumores que sim, mas a gente não sabe, até porque a população toda a distância sabe que esse cidadão era um cidadão acima de qualquer suspeita. Aquele bom moço, trabalhador, solícito para todos, para com todos, candidato a cargo eletivo. Ele era suplente. A gente teve uma informação, inclusive, recebeu de que ele teria sido exonerado das suas funções públicas, que ele era agente de trânsito da ICMTT de instância. O senhor teve acesso a essa informação também, de que ele teria sido exonerado? Inclusive, a própria prefeitura já se pronunciou nesse sentido, e antes mesmo, no final de semana, já tinha antecipado que iria exonerá-lo dos quadros de servidores lá do município. Eu acredito que hoje, já houve inclusive uma manifestação do prefeito nesse sentido, dizendo que ele já foi exonerado. Lamentando pelo ocorrido, como todos lamentam, pessoas que conheciam, não esperavam esse tipo de postura, mas diante do que aconteceu e do que realmente, a repercussão que isso está causando na sociedade estanciana, sergipana como um todo, inclusive a nível nacional, a crueldade desse rapaz, a dissimulação, toda a movimentação que ele fez, desde o desaparecimento até o momento em que ele não pôde mais segurar a mentira dele e revelar o que aconteceu, realmente choca, choca por completo qualquer pessoa. É impressionante, de fato, Mariana, esse caso, como o advogado está dizendo, o doutor Wilson, é um caso de repercussão, inclusive nacional, a gente está acompanhando a repercussão em todo o país e de alguma forma servindo até como fonte, né, para outros veículos de comunicação, a própria rede Record, da qual somos afiliadas, afiliada, teve a Atalaia afiliada, né, então a gente segue acompanhando esse caso. Se você tiver mais algum questionamento, Mariana, o advogado está aqui à disposição. Tenho sim, Lucas. Eu acho que a fala dele foi extremamente importante para a gente esclarecer alguns pontos, principalmente esse aí da tentativa desse atual namorado de incriminar o ex, porque já teria uma medida protetiva. Algo que nos chama muito a atenção, Lucas, é o fato dele não descartar a possibilidade de outros envolvidos na morte da Nayara. E essa parte que eu queria que ele explicasse um pouco melhor para a gente, o porquê que ele não descarta a possibilidade de outros envolvidos além do próprio namorado que confessou o crime. A Mariana faz um questionamento, doutor, sobre a questão que o senhor coloca de não descartar a possibilidade de outros envolvidos. Ela pergunta com base em que é que se levanta a possibilidade de que outras pessoas poderiam estar envolvidas. Justamente nessa questão de que ele insiste em dizer que não houve premeditação, que o fato teria ocorrido de uma discussão, a vida entre o casal, e ele inclusive tenta plantar uma hipótese de legítima defesa, que assim é fácil, sem ela aqui para poder revelar o que realmente aconteceu, ele passa a informação que ele quer, e aí ele vem com essa informação de que ela teria inicialmente puxado uma faca, que a legítima defesa teria dado a questão da gravata. Só que assim, se ele próprio insiste no seu depoimento em afirmar que não houve premeditação, não houve planejamento em ceifar a vida da Nayara, ele realmente vai ter que explicar como ele conseguiu fazer isso tudo num curto espaço de tempo, da forma como fez, e que dificultou, e vem dificultando até hoje, a questão do desfecho desse caso. Ou seja, se não houve premeditação, sozinho, como foi que ele fez tudo isso? Como é que ele fez realmente tudo isso num curto espaço de tempo, sem deixar praticamente qualquer imagem de desconfiança nas autoridades policiais e em quem estava investigando o desaparecimento da jovem? Não é isso? Então, é realmente a interrogação que deve ser feita, e eu acredito que a Polícia Civil também já vem realmente investigando essa situação e já vem admitindo também essa possibilidade. Claro que isso fica a cargo da Polícia Civil. Como eu digo, confiamos muito no trabalho da SSP. A Polícia Civil Sergipana hoje realmente ela se dedicou a esse caso desde que, desde quando foi solicitada pela família e chegaram num breve espaço de tempo a autoria, né, e a questão da localização do corpo como um todo. Só que agora fica, ficam essas interrogações do que ele fez. Esse comportamento dele é que realmente tem trazido várias interrogações e isso fica a cargo da Polícia Civil. De uma forma mais prática, doutor, só para a gente deixar mais claro. Chegou até a gente a informação, por exemplo, de que a cova em que o corpo estaria enterrado era uma cova muito grande, que ele não daria conta de cavar tudo aquilo no curto espaço de tempo. Ele transferiu o corpo nesse período também. Seria mais nesse sentido, de que o que ele fez, até da questão braçal mesmo, das suas tarefas para ocultar o corpo, não poderia ser feito só. Pronto, exatamente. A questão reside não só nessa questão do planejamento, do curto espaço de tempo que ele teve para executar, mas também em relação aos achados. Ou seja, desde o início nós tivemos essa informação de que as equipes tiveram dificuldade em chegar até a localização do corpo, de cavar a cova novamente para poder fazer o resgate do achado. Ou seja, então, se eles tiveram dificuldade com todo o aparato, ou seja, corpo de bombeiro, equipes policiais militares, hoje, cães farejadores, ou seja, se eles estão tendo dificuldade, quer dizer, como eles sozinhos, aí ele vai ter que realmente explicar. E a investigação também vai explicar como ele sozinho conseguiu fazer isso tudo sem levantar qualquer suspeito. É isso que realmente leva a crer que possa sim existir a co-participação. Ok, doutor, agradeço a sua presença e participação. Mariana, volto contigo. Agradeço, Lucas, pelas informações. Nós vamos estar disponíveis para qualquer novo desdobramento em relação a este caso e desde já parabenizar aqui a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal, todos empenhados nesse caso, profissionais, grandes profissionais dedicados ao caso Nayara. Seis horas e cinquenta e cinco minutos.